O Iuri, Edu já passou, chance do Internacional, olha o Edu, o passe cruzado, chegada do Wilson Matias, é a rede! Gol! Kleber, é do Inter! Seis minutos de jogo no primeiro tempo. Vamos ver essa chegada aí do Iuri, o passe saiu, é pro Marco Aurélio, chance do esportivo, Marco Aurélio, é a rede! Gol! Marco Aurélio, é do esportivo! O Bolívar se mandou como lateral de novo, o cruzamento pro Alexandro, é a rede! Gol! Alexandro, é do Inter! 14 minutos de jogo no primeiro tempo.